Fala pessoal, tudo beleza? Hoje eu venho aqui para dar um depoimento sobre esse refrigerador da Philco, é o PRF504, beleza? O que acontece? Você olhando para ela, bonita né? Só que não é tão boa assim não. Esse lado aqui do refrigerador, a gente tem muito problema com deixar gelado tudo que a gente queira. Por exemplo, na parte superior, ele até chega a uma temperatura mais ou menos, a gente marca aqui e coloca para 2 graus. Ela quase chega nos 2 graus, chega ali nos 4 graus mais ou menos, tá? E na parte inferior do refrigerador, ela chega perto dos 6 graus. Então quando você precisa pegar, por exemplo, colocar uma garrafa para gelar com água, ou colocar refrigerante para gelar, colocar suco para gelar, ou até cerveja, ela não vai gelar do jeito correto, tá? Carnes, chega até a estragar se deixar somente no refrigerador. O que eu faço? Eu conservo no congelador e um dia antes que eu for utilizar, eu coloco no refrigerador. Ele vai descongelar e pronto para utilizar, tá? Bom, sobre a temperatura. Ele chega nos 2 graus, tá? Na parte de saída do ar. Tanto é que eu estou aqui com um termômetro, está medindo lá de dentro. Está marcando menos 1 grau, certo? Na saída de ar dele. Só que o problema não é a saída de ar. O problema é ele distribuir dentro da geladeira, tá? Então eu vou mostrar aqui o que eu fiz. Eu coloquei um sensor de temperatura direto na saída de ar aqui dela. Então aqui dentro, você pode ver que está subindo de novo. 5 graus, 4, porque aqui ela desligou o motor, tá? Só que se eu colocar para baixo, na parte inferior da geladeira, ela não vai dar os 2 graus que deveriam dar. Isso que eu coloquei ela aqui no modo turbo-refereração. Vou até tirar. Então, o que acontece? Ela só vai chegar nessa temperatura em cima, na saída de ar dela. E não na parte inferior dela. Então a água, quando você vai pegar, ela não está gelada. Ela está somente fria, tá? Dá para consumir? Dá. Mas, por exemplo, se você vai fazer uma festa, vai chamar a maior galera. Aí você acaba de comprar o refrigerante e coloca dentro do refrigerador. Esquece, não vai gelar. Coloca no freezer, tá? Coloca ali turbo-refrigeração, freezer. Tem até um vídeo onde eu explico aqui como ajustar todo esse sistema de temperatura dela. Então você usa no freezer. Na hora que você acabou de comprar o produto, coloca no freezer. Deixa um tempo, viu? Que já está na temperatura ideal. Aí sim você pode passar para o refrigerador. E aí você liga o turbo-refrigeração. Se você deixar diretamente aqui no refrigerador, ele não vai chegar na temperatura ideal de consumo, tá? Então você vai passar raiva com essa geladeira. No vídeo que eu tenho aí de review falando sobre ela, tem muita gente que devolveu esse produto. Porque não refligeira. Não adianta. Não chega na temperatura ideal. Já chegaram a perder até insulina. Já perderam, né? Comida. Chega a estragar se você não tomar cuidado. Vai. Para não estragar, você vai deixar ela na parte superior aqui. Na mínima temperatura, que é os 2 graus que ele chega no refrigerador. Se você deixar para baixo, você corre o risco de estragar, tá? Então, se você está pensando em comprar uma geladeira dessa linda, desse jeito, da Filco, eu não aconselho, tá? Na parte do freezer, gente, não tem o que falar dela não, viu? Ela é excelente. Gela muito bem o freezer. Eu deixo até em 15 graus. Se eu coloco em menos 15, né? Deixa eu ver. Menos 15. Eu deixo ela em menos 15. Porque quando eu ligo o turbo refrigeração, ele chega até nos menos 24, tá? Deixa eu ver. Menos 24. Mas aqui não precisa, não. Deixo só nos menos 15 que já está ótimo. Então, o freezer, beleza, ok, funciona bem. Se você trabalha com bolo, com doces, essas coisas, ou até bebidas, não compra. Você vai passar muita raiva. O pessoal já entrou em contato com a Filco. A Filco já está sabendo desse problema. E até agora eles não deram uma solução. Então, o que eles aconselham é fazer a devolução, tá? Muita gente já devolveu esse produto. Eu ainda estou com ela. Até agora, está me servindo daquele jeito, né? Tipo, eu sei o que eu posso e o que eu não posso fazer com ela. Mas se eu precisar algo a mais, eu vou entrar em contato com a Filco. Ou pedir manutenção. Ou acionar a garantia estendida depois de um ano. Tá bom? Estou com 4 meses, 5 meses mais ou menos que a gente comprou. Estamos aí. Vamos ver o que vai dar. Tá bom? É isso aí, gente. Um abraço a todos. Até mais. Tchau, tchau.